Enquanto isso, o Brasil estreia contra a Bulgária em Liverpool, uma Bulgária de pouco futebol e muita violência. Mas Pelé transforma em gol uma das faltas búlgaras. O jogo duro prossegue. E Garrincha castiga com um gol outra falta adversária. Seria seu último grande momento numa Copa do Mundo. E Garrincha castiga com um gol outra falta adversária.